Música Então como é que é meus putos? Eu sou o Benedito Frederico e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Depois de ficar muito tempo sem gravar para vocês Eu disse que vou dar muito obrigado por ajudarem a chegar aos 300 inscritos Como vocês leram aí embaixo no vídeo de hoje Vamos falar do dia que eu carguei na mata Esse é um story time que eu decidi trazer aqui para o canal Porque eu nunca trouxe um story time aqui E queria agradecer pelos 300 inscritos E por vocês me ajudarem sempre a crescer Então eu trouxe esse story time aqui Espero que vocês gostem E antes de começar o nosso vídeo Quem ainda não me segue nas redes sociais Começa já por seguir o Instagram Nem porque eu quero ter muitos seguidores e tal Mas é porque eu preciso que vocês me sigam Para escolherem quais são os vídeos que vocês querem durante a semana Porque eu vou colocar caixinhas de perguntas no Instagram Para vocês escolherem quais são os vídeos que vocês querem na semana Então é muito importante que vocês sigam o Instagram O Instagram vai aparecer aqui na tela Viram? Estão a ver a magia da edição? Para vocês aparece isso Para mim Não estragou nada Então vamos olhar para o vídeo Esse vídeo eu tinha muito obrigado a fazer Porque isso aconteceu meu irmão não estava a brincar Não decidi fingir Então vamos lá Um dia desses eu acordo para ir para a escola Como é normal Quase todo mundo vai à escola Menos quem é o pai desse dinheiro Mas isso não é importante Não estragou nada Acordo com uma criança normal Visto Tomo banho E pego o lanche Atenção o lanche O lanche é o causador do meu transtorno A minha mãe Na noite passada tinha feito um bolo Então ela me deu o bolo Com uma gasolina sumou E eu estava a levar essa sumou Para a escola Mas algo de errado aconteceu Eu cheguei à escola Tá, 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 tá Entro na sala Na primeira aula eu já estava a me sentir mal Pedi ao professor Professor Posso ir ao quarto de banho? Posso ir ao quarto de banho? Já, já, já Sem marcas fosse levantar para eu ir ao quarto de banho Eu fui ao quarto de banho Mas eu não estava a me sentir bem Porque não estava a sair nada E na casa de banho do colégio Por causa de certos miúdos Já não metem mais papel higiênico Porque quando metem papel higiênico Eles pegam papel Fazem isso Metem água, molham E atiram por perto Eles só sabem fazer isso com papel Então aquilo estraga E eles já não aceitam mais Por aquilo no quarto de banho Então não tive escolha Eu não podia cagar aí Porque eu sou youtuber Eu ia me borrar na escola Eu não podia cagar na escola Corri um bocado Fui até outra casa de banho Que estava na ponta do colégio Não entrei na sala Fiquei tipo uns 15 minutos na casa de banho Só para ver se saia cocô Mas também não caguei Porque aí tinham muitas crianças Estavam a correr muito Podiam me espreitar As matabeiras Então não caguei Hora do lanche Bolo com gasosa A mamãe lhe dá bolo com gasosa Eu não dou lanche a ninguém Todos meus colegas sabem Que eu não gosto de dar comida Então pegue Começo a comer Como? Acabo de comer Tudo na normalidade Assisti último tempo normal Na hora da filha Estava normal Subi no transporte Problema começou aí Cabe aquela sensação que você sente Quando você está no meio Depois de pessoas E tem uma vontade de cagar É da forma que eu estava Sentindo no meio de toda a gente Eu saí de casa Rezei Não roubei a ninguém Por que que o senhor Está me dando essa diarreia Papá No meio de tanta gente Ainda por cima Mas uma pessoa que saiu bem Da casa dele Nunca fez nada Do nada lhe dá vontade De cagar no transporte Num engravafamento E aquilo Aquilo não era cocô Aquilo era diarreia A diarreia tem três níveis Primeiro te avisa Começamos a avisa na escola Com as dores de barrigas Depois te dá arrepios Os arrepios começaram a sair no transporte Eu comecei a sentir muito arrepio E eu ainda estava No Londa Sul Eu Vim me tratando um zango vivo No zango zero Então estava no Londa Sul Tinha que vir pra aqui E ainda faltava distribuir muita gente Eu como sou bom Espero todo mundo Descer do carro Espero o carro ficar bem vazio Está bem vazio De não ter ninguém Já Só tinha umas crianças Mas também aquelas crianças Não me lembram muito Quando estávamos a passar Pelo Kikuchi Dor de barriga Diarreia Que é sair Eu não morrendo E ainda estava calmo Como está a sair muito bufo Vou peidar O cocô não vi Eu vou peidar Até quando é que ia sair Tio 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 Ainda vou demorar muito Para chegar na minha casa Eu que Benedito Estava sem dinheiro O tio pega Comece a comer Acelera Acelera Mas tem uma hora Quem me disse Benedito Eu ainda vou demorar muito Para chegar na tua casa É melhor você descer aqui Nas matas do Kikuchi E cagar aí Eu tio Eu vou assim Benedito Vou cagar na mata Não, não, não Acelera mesmo Vamos chegar na minha casa E eu vou cagar lá Não vou cagar aqui Nas matas Não estragou nada Comecei a ter uma dor de barriga Bem estranha Comecei a movimentar Toda minha barriga Tio Para o carro Vou cagar aqui O tio Acelera Para num canto da estrada Ele me leva para descer E eu corro Corro nas matas do Kikuchi Eu sinceramente Pensei que poderia ser 1% das pessoas No mundo Que nunca cagaram no ar livre Porque eu sempre ri Pessoas que cagavam no ar livre Mas dessa vez Chegou a minha vez E foi diarreia Não foi mesmo Já foi diarreia Então foi algo que Eu nunca mais vou esquecer Porque É triste É mesmo O que é desnecessário O tio para o carro Eu saio a correr Puro um muro Porque é em frente Nas matas do Kikuchi Tem umas pessoas que vendem manga Eu não podia cagar em frente Porque senão Eu não vejo meu rabo Então Eu tive que correr Foi mais ou menos assim A pular um muro Chegou na hora E tipo Quando tu tens diarreia Você não pode cagar normalmente Porque a diarreia é mole Aquele momento Se tu cagas de pé O vento vai levar Para te bater na perna Então quando cheguei lá Tive que fazer aquela posição De baby Quando está mijado Eu não vou cagar para saber Eu vou cagar Ele a viu está comigo Então o que é que eu fiz Ele a vi Finjo E daí ela aparece Oi Oi Está na minha tranquila E tarde Oh Oh Não Eu estava procurando um autofone Que está aqui Nas matas Eu vi sobre Não podia cagar Então aqui Deixei que o meu autofone na mata E não estou a encontrar É meu mito É meu mito É meu mito Não estás a cagar aqui Não estás a cagar Não 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 Questão nenhuma Eu não cago aqui Não cago Não cago Eu estava procurando um autofone Eu estava assim E depois que as cidades Para procurar meu autofone Não estava cagar aqui Vai mole Não estava É meu a cagar Não Não Só que eu procurando um autofone Já gostei Já gostei Eu dei uma De quem está procurando o telefone Aprende-me a descobrir que eu caguei Nas matas dele Depois disso tudo Eu vesti o meu calção Subi no transporte Cheguei em casa Aprende dor de barriga Moral dessa história Não coma a comida Que aí vossas mães vos dão No laje Pois A única coisa que vocês vão Passar eu por agora Cagando no meu autofone Então se você chegou Até o fim desse story time Que foi meio aleatório E muito estranho Porque eu não sei fazer muito bem Isso Por favor Deixa o teu like Se inscreve no meu canal Ajuda o canal A chegar a 350 inscritos E rumo a 400 Até o final do ano meu Se fores novo aqui Comenta só um novo Eu posso dar-te as boas-vindas Se quiseres falar comigo Me puxa no insta Que eu vou te responder Eu respondo a todo mundo E a Partilha com os teus amigos desse vídeo Principalmente no WhatsApp Porque essa rede social Ajuda muito Os youtubers que estão com esse agora Lá todo mundo pode ver então No máximo com 5 amigos Estes dois 5 amigos também Podem partilhar com 5 amigos E assim Vamos expandir o nosso império então Foi Você já sabe é o nome da click Da direção